Seja muito bem-vindo, aluno! Eu sou o professor Michael aqui com mais uma revisão para o Enem. Se você não viu nossas aulas anteriores, o link está aparecendo no card aqui em cima, e o assunto de hoje é probabilidade. Pode ter certeza de uma coisa, probabilidade vai estar na sua prova do Enem 2018, e eu estou aqui para te ajudar resolvendo algumas questões clássicas que eu peguei do Enem PPL e do Enem Segunda Aplicação, porque no Enem normal muitos alunos já estão revisando, então para não cair em uma questão repetida que você já tenha feito, beleza? Já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma série desse vídeo, dessas revisões que vai sair nessa reta final aqui no canal. E sem muita enrolação, questão na tela para você aqui, vamos ler junto que diz o seguinte, um projeto para incentivar a reciclagem de lixo de um condomínio conta com a participação de um grupo de moradores entre crianças, adolescentes e adultos, conforme dados no quadro que está aqui. Eu sempre erro lá, está aqui. Uma pessoa desse grupo foi escolhida aleatoriamente para falar do projeto e sabe-se de que a probabilidade de a pessoa escolhida ser uma criança é igual a 2 terços. Diante disso, o número de crianças que participará do projeto é... Vamos lá na tabela como você está vendo aí, crianças têm o valor de x, mas a questão te falou a probabilidade. Então o que eu vou fazer aqui com você, camarada? Vamos relembrar o conceito de probabilidade. Você lembra do conceito de probabilidade? Como é que era? Probabilidade é os seus casos favoráveis sobre todos os casos que são possíveis. Então eu coloco ali como favorável sobre possível. Sucesso total. O que a questão está falando, então? Que a probabilidade de sair uma criança é igual a 2 terços. Qual é a probabilidade de sair uma criança? O favorável é o total de crianças, que a gente não sabe que é x, dividido por todos os casos possíveis, ou seja, o número de crianças dividido pelo total de pessoas do problema. Quem é o total de pessoas do problema? Você tem que vir na sua tabela e somar x com 5 e com 10. Então eu tenho aqui embaixo x mais o 5 mais o 10, que são todas as pessoas. Isso aqui que eu estou calculando é a probabilidade de sair uma criança. Tranquilo? Até aí, beleza? Então, probabilidade de sair uma criança, total de crianças sobre o total de pessoas. E a questão falou que essa probabilidade já é igual a 2 terços. Então, basicamente, se limitou em achar o valor de x. Se você der uma organizada aqui, a gente vai ficar com x. Somando aqui, x mais 15 tem que ser igual a 2 terços. Não corta o x, pelo amor de Deus, você não pode cortar o x nessa ocasião aqui. Até porque é o que a gente precisa descobrir. Como aqui é uma igualdade de frações, eu vou multiplicar essa brincadeira cruzado. Então, faço aqui, 3 vezes x é igual a 3x, tranquilo? 2 vezes x é igual a 2x, 2 vezes 15 é igual a 30. Tranquilão? Equação do primeiro grau, vamos organizar. O 2x passa para cá, trocando o sinal. E aí, eu tenho 3x, tiro 2, sobra 1x só, que é igual a 30. Quem era o x mesmo? Número de crianças. Olha que beleza. Vem aqui na questão aqui, marca aquela letra D de destruir na prova. E vamos para a próxima questão. Porque é assim, chegar na prova lá, você vai destruir as questões de probabilidade porque você está assistindo esse vídeo comigo. Já deixa o like. Não esquece, deixa o like para você incentivar eu a fazer outros vídeos. Vamos mandar brasa na questão número 2? Então, para não ter enrolação, a questão número 2 fala assim. Uma caixa contém uma cédula de 5, uma de 20 e duas de 50, de modelos diferentes. Retira-se aleatoriamente uma cédula dessa caixa e anota o seu valor. Devolve-se a célula para a caixa, repete o processo anterior. Então, tira uma cédula, olha o valor, anota, bota de novo, puxa a outra, anota, coloca de novo. A pergunta é, a probabilidade que a soma dos valores anotados seja pelo menos igual a 55 é... Vamos lá. Essa questão tem uma jogada muito bacana que é muito útil em questões de probabilidade do Enem. Vamos apagar o quadro aqui num passe de mágica só para a gente poder resolver essa questão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, está apagado o quadro aqui. O que a gente vai fazer? Quando ele pergunta ali, aluno, a probabilidade que seja um dos valores pelo menos igual a 55, porque pode ser igual a 55 e pode ser maior que 55. Pelo menos é, é aquilo ou maior, tranquilo? E aí a questão disse que tem uma cédula de 5, uma de 20 e duas de 50. Então, de 5 eu tenho uma, de 20 eu tenho uma e de 50 eu tenho duas. O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar um conceito muito legal, que é o conceito de probabilidade complementar. Como assim probabilidade complementar? O total da probabilidade, o máximo que ela pode chegar, é 1 ou 100%. Tranquilo? E a gente tem que a probabilidade complementar é 1 menos P ou 100% menos a probabilidade P. Tranquilo? Depende de como é que a probabilidade está, se ela está em porcentagem ou não. E por que isso aqui é útil? Quando você faz a probabilidade complementar, a gente pode pensar da seguinte forma. Calculo a probabilidade do que eu não preciso e faço a probabilidade complementar, complementar, porque a probabilidade complementar, o que falta para fechar o 100%, os eventos que faltam fechar 100%, podem ser eventos que eu estou querendo calcular. E às vezes calcular o que eu não quero é bem mais fácil do que calcular aquilo que eu preciso. Como assim? Vem entender a mensagem agora. Agora, eu tenho alguns casos que não são interessantes para mim. Quais são os casos que não são interessantes? Quando os valores juntados, somados, são menores que 55. Por quê? Porque a questão quer valores que são maiores ou iguais, porque ele falou pelo menos a 55. Então, vem comigo que a gente tem uma jogadinha bacana aqui. A gente tem que o valor 5 e 5 não é interessante. Lembre-se que ele tira a nota e coloca de novo. Então, 5 e 5 também não são valores interessantes. Temos que o valor 5 e 20 também não é interessante. Por quê? Porque vai dar 25, a soma é menor. Temos aqui que o valor de 20 com 5 também não é interessante. Trocado aqui, pode acontecer, não é? Não é interessante. E temos que o valor 20 com 20 também não é interessante. Tá, Maicon, mas por que você está fazendo isso? Porque é muito mais fácil, camarada, achar os valores que dão errado, aqui que eu coloquei para vocês, do que você pensar os valores que dão certo. São muitos casos. E aí, quando você para em muitos casos para analisar, apela para a probabilidade complementar. Essa que é a grande dica da parada. Então, só por essa dica matadora já merece o seu like e se inscrever. Porque probabilidade complementar serve para você evitar calcular muitos casos. Repara que aqui eu só tenho 4 casos que dão errado. Então, vou calcular a probabilidade do que eu não preciso e faço a probabilidade complementar. Tá, Maicon, mas como é que eu calculo a probabilidade disso? Lembra da questão anterior que eu falei que probabilidades são os casos favoráveis sobre os casos possíveis. Eu tenho 4 casos favoráveis. Agora, quantos casos possíveis eu tenho? Vamos analisar pelo princípio fundamental da contagem. Onde aqui é a primeira nota e aqui é a segunda nota. Para tirar a primeira nota, eu tenho 4 possibilidades. Tranquilo? Para eu poder tirar a segunda nota, eu também tenho 4 possibilidades. Porque eu devolvo o valor da nota lá na caixa. Pelo princípio fundamental da contagem multiplicativo, tem uma aula de Enem já aqui em cima no card, vale a pena você clicar, eu vou ter 16 possibilidades de retirar as duas notas dessa caixa. Então, aqui eu vou ficar com 4 sobre 16. Eu posso simplificar isso aqui por 4 e falar que isso aqui é 1 quarto. E agora a questão vai cair por terra, vai acabar. Porque se eu preciso da probabilidade complementar para acabar a brincadeira, eu faço 1 menos a probabilidade que eu não quero. E o resultado vai ser a probabilidade que eu quero. Então, aqui eu posso fazer por número misto, ou tirando MMC. Então, eu posso fazer 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. Repete de baixo, que é 4. Posso colocar 1 aqui e multiplicar cruzado. E depois multiplicar embaixo, também vai dar 3 quartos. Isso aqui é a parte fácil da questão. Então, olha como a probabilidade complementar, ela te ajuda muito a resolver uma questão que você teria que separar muitos casos aqui para poder resolver. Você teria que resolver 12 casos ali favoráveis. E aqui, quando a gente pegou o caso que não precisava, só eram 4. Tranquilo? A próxima questão também é muito bacana, vamos resolvê-la aqui. Que eu também vou usar a probabilidade complementar. Então, vamos apagar o quadro aqui no passe de mágica. Já tira aquele seu print maroto. Então, questão na tela aí para você, que diz assim, Um casal, ambos com 30 anos, de idade, pretende fazer um plano de previdência privada. A securadora pesquisada para definir o valor do recolhimento mensal estima de que a probabilidade de pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Então, tem que ter pelo menos um deles vivo. O que significa isso? Um está vivo ou o outro morreu, ou o segundo está vivo e o primeiro morreu, ou os dois podem estarem vivos. Essas são as suas condições. O que você não pode ter? Os dois mortos. Se tiver os dois mortos, deu ruim na conta da previdência. Então, você tem 4 possibilidades, tem 3 ali que são favoráveis e uma que é desfavorável. Seguindo a vida, o que eu vou fazer aqui? Ele fala, Tomando por base a população, indica que 20% dos homens e 30% das mulheres alcançarão a idade de 80 anos. Então, já tem 30 anos. A pessoa daqui a 50 fica com 80. Por isso que a questão está te falando a probabilidade de eles estarem vivos com 80 anos. Então, vamos colocar a brincadeira aqui? Vamos colocar? A gente tem que, para homens, vou colocar aqui mulheres, ele tem a probabilidade de estar vivo, deixa eu olhar na questão, a questão, o homem para estar vivo é 30%, não, o homem é 20% e as mulheres são 30%. Então, para o homem estar vivo, ele é 20%. Para a mulher estar viva, ele é 30%. O que não pode acontecer, aluno? O que eu falei com você que não pode acontecer? Os dois estarem mortos. Então, olha qual é o lance aqui. Essa aqui é a probabilidade de estar vivo. Qual é a probabilidade de estar morto? É a probabilidade do evento complementar. É a probabilidade complementar. Se tudo da probabilidade tem que dar 100%, não corta comigo? Se 20% é para estar vivo, o que acontece para o homem estar morto é 80%. Se 30% é para a mulher estar viva, para ela estar morta é igual a 70%. E por que eu quero isso? Porque eu quero saber a probabilidade do primeiro está Mortim da Silva e do segundo está Mortim da Silva. Os dois morrerem. O primeiro e o segundo. Está vendo? O E, E, E. Princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo. Assiste a aula aqui porque vai ser muito útil. Você tem que assistir, camarada. Então, olha só. Para os dois morrerem, é 80% na primeira pessoa, 70% na segunda pessoa. multiplicando essa brincadeira aqui, eu teria o total de quanto? De 80 sobre 100, que multiplica 70 sobre 100. Lembra que porcentagem é sobre 100. Então, eu vou cortar o zero de cima com o zero de baixo. 7 vezes 8 é igual a 56. 10 vezes 10 é igual a 100. Se ficou o denominador 100, está em porcentagem. Então, isso aqui é 56%. Mas é isso que eu preciso? Não. Não é isso que eu preciso. O único caso que não pode acontecer é os dois estarem mortos. Só que eles dois estarem mortos é um caso. O que eu preciso na pergunta, que é pelo menos um vivo, são três. É mais fácil fazer uma conta do que três. É isso que eu estou te falando. Quando acontecer o caso de o que você precisa dar muito mais trabalho do que não precisa, calcula a probabilidade de complementar, camarada. Então, olha que beleza. 100% é o total, eu vou tirar o que eu não preciso, que é 56%. Conclusão, sobrou 44%, que é a probabilidade deles estarem vivos. Letra B, de boa questão, para cair na prova do Enem. Curtiu esse vídeo? Vem comigo, deixe um like, fale nos comentários qual é o assunto que você quer na próxima aula. Vamos ter muitos vídeos até a prova do Enem, que está chegando, eu quero ver a sua aprovação. Não esquece de me seguir nas redes sociais que estão aqui na descrição e também aqui no comentário fixado. Lá no Instagram, você sempre vai saber quando eu faço o vídeo, dá para você responder em enquete para ajudar qual vídeo eu vou gravar. Interajo bastante com os inscritos no Instagram, vale a pena você me seguir lá. Tamo junto, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, Deus te abençoe e fui! Fui!